Saiu o primeiro trailer de Onça Porna Deadpool, o novo filme do anti-herói do mercenário Tagarela, que estreia agora em dezembro e é uma adaptação de Deadpool 2, agora para menores de 13 anos. Eu vou assistir esse trailer junto com vocês e logo em seguida eu volto pra fazer os meus primeiros comentários, então vamos lá! Eu vou fazer isso, porque eu estou aqui? Você está em um versão de PG-13 de Deadpool, fechando-se a prisão de idade de infância. Eu sou um homem. E ninguém faz idade de infância como você, Fred, ninguém. Eu preciso você quase que você precisa. Eu não preciso você, eu preciso de você, para te untar depois que nós estamos terminando. Tirei! Eu gostei do que você trabalha em cima. Eu desculpe? Eu vou fazer o teste. Cara, mais uma vez a Fox me andando muito bem nesses teasers, trailers de Deadpool, né? Mesmo quando é uma versão PG-13, né? Para menores de 13 anos e que ainda a Fox consegue tirar sarro de si mesma, quando diz que é Marvel, mas não é Marvel. Porque é Marvel da Fox, então sabe como é, né? Não é aquela coisa toda, não é o universo cinematográfico da Marvel, mas é alguma coisa da Marvel. Então, muito legal, Fox. Parabéns, mais uma vez, que trabalho de divulgação sensacional de um filme. Tem tudo para ser ali, né? Nada demais. Mas, porque é um filme que já foi lançado esse ano e que estão fazendo agora uma versão para menores de idade. Então, só aquele filme que a gente já viu no cinema, bem picotado, né? Mas ainda assim, a Fox consegue fazer do limão uma limonada na divulgação desse vídeo. Então, parabéns. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, hein? Falou!